Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. E galera, fica um aviso. O RZeraTV está fazendo um sorteio de um mouse e de um padmouse gamer totalmente de graça. Então não tem porque não aproveitar e tentar ganhar, não é mesmo? Clica no link na descrição para participar do sorteio e garantir o seu mouse e o seu padmouse gamer. Se você acompanha o canal, você sabe que nós da Central, a gente não está enchupada com essas empresas que foram enxotando microtransação na gente. Essas empresas do mundo dos games sempre pensam em maneiras criativas e diversas para enxotar algum tipo de maneira de fazer a gente gastar dinheiro com os jogos. E aí quem sai perdendo é o consumidor, que normalmente fica com menos jogo, uma experiência piorada, tudo isso para eles conseguirem alguns centavos. caravinhos a mais em seus jogos que, em sua maior parte, vamos falar real, é tudo anual e é tudo reciclado o conteúdo. É tudo jogo reciclado, cara. Adicionando umas coisinhas aqui e acolá e pronto, está vendendo novamente. Agora, essa safadeza que a gente vai trazer para vocês hoje, quebra a barreira do absurdo. Eu nunca vi isso acontecendo, eu não acredito no que está acontecendo. Isso precisa ser denunciado para vocês, para vocês não aceitarem uma safadeza dessas aos custos da sua experiência. Você está pagando por um jogo, você tem que ter a melhor experiência possível. Porque galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês o absurdo, o absurdo de um jogo pago de 250 reais que está enxotando anúncios obrigatórios. Sabe aqueles anúncios não puláveis? Está enxotando isso no meio do jogo, velho. É um absurdo, cara. Galera, a gente está falando de um jogo pago. Eu acho que o Lion deixou bem claro isso. Não é um jogo de celular onde você baixa gratuitamente e você tem que ver um anúncio para ganhar alguma coisinha, que é uma coisa justa porque você não está pagando pela porra do software, né? A gente está falando de um jogo de 60 dólares, um jogo AAA, que você já está pagando muito caro, ainda mais aqui no Brasil, que o preço dos jogos são absurdos. E além disso, você vai ter que ver anúncios, cara, para poder jogar. Olha só que legal. É um absurdo, velho. Você falou tudo. Galera, tem uma linha tênue nessa questão de desenvolvimento. Tipo, ah, o jogo é de graça, ele tem que ter anúncio, senão como que eles vão ganhar dinheiro? Ok. Eu concordo, beleza. O jogo é de graça, está no celular, está no PC e tem esses anúncios? Eu entendo. Você não está pagando por nada, os caras têm que ganhar dinheiro de alguma forma, com skin, micro transação, whatever. Agora, você vai lá, paga caro num jogo, 250 reais para jogar ele. E os caras, a gente mete micro transação, loot box e agora estão metendo também anúncio não pulável? É o caralho, mano. É um desrespeito absurdo. Vocês têm que ficar ciente do que está acontecendo. E olha só, isso está acontecendo no NBA 2K 2019. É mais um jogo de esporte. A gente está ligado que o mundo dos esportes no mundo dos games, cara, é tipo um pântano de micro transação. O FIFA é o líder, a gente já sabe, daquela questão das loot boxes das equipes do FIFA Online. E agora, velho, está chegando no NBA 2K esses anúncios. Olha que absurdo. NBA 2K 2019, um jogo pago de 60 dólares, 250 reais, tem anúncios não puláveis nas telas de carregamento. Post do Reddit. Mano, o jogo terminou de carregar, o jogo está pronto para ser jogável e você não consegue jogar. Por quê? Porque a porra do anúncio não acabou, velho. Que porra é essa, velho? Que absurdo. Mas pensando assim na lógica de eu já paguei pelo jogo e eu não quero ver anúncio também, também cabe aqui. Porque você não é obrigado, né? Você já está pagando um serviço. É que nem no YouTube, você paga o YouTube Premium aqui para não ter anúncio, por exemplo. O Twitch, o Prime, você também não roda anúncio. Então as empresas têm esses serviços para você não rodar anúncio nas coisas. Porque é chato, o cara já meio que foge da televisão para não ver anúncio às vezes. E aí você bota um anúncio no jogo que você pagou por ele e aí mesmo que seja na tela de loading. Acabou o loading, você não pode pular o anúncio porque está rodando ainda o anúncio que eles venderam para a empresa, velho. Eu acho que isso é o pior, porque no mínimo que se rodou ali, já deu a tela de load, já está 100%, eu posso jogar? Mano, corta o anúncio no meio e foda-se, velho. Caguei. É um absurdo, mano, é um absurdo. É um jogo pago. O jogo já está sendo pago, ou seja, não deveria ter esta palhaçada. Não tem que ter anúncio em um jogo pago, velho. Eu estou pagando para você, para você me dar a melhor experiência possível. Isso é uma experiência decente? Isso não vale um puto do meu bolso. Que desrespeito absurdo, velho. O jogo é pago, 60 dólares e me mete uma porra dessas. E o meu jogo carrega, eu não consigo jogar, mano. Vai para o ca... Mano, olha só. Você vai lá no Reddit do NBA 2K, o post do Reddit deles, com mais likes no momento, é esse. Olha lá. Anúncios não puláveis é um jogo de 60 dólares. Vai se fuder 2K. É o tópico, cara. Está com mais de 13 mil likes. Está com 98% de taxa de upvotes. E está aí em alta a todo esse tempo. Os fãs, a galera que joga NBA está putíssima com isso. Com razão, né? E com toda a razão, velho. A gente está falando aí de nova geração, de SSD, sem loading. Aí os caras ainda tem loading e ainda querem botar um anúncio no loading, velho. Não, para para pensar. Você falou tudo. Vai chegar Playstation 5 e Xbox Scarlet sem tela de carregamento. Mano, de que adianta não ter tela de carregamento se eles estão chutando esta porra desses anúncios entre as fases. A razão ainda do cara deixar o loading só para deixar o anúncio. É um absurdo. É um absurdo. E o pior é que a 2K, que é a responsável pelo jogo, ainda está dando desculpinha esfarrapada. Olha só. Um moderador do Reddit foi lá e respondeu dizendo que a função 2KTV pode ser desativada no menu principal. O 2KTV é basicamente uma maneira de ver o jogo que ele parece um programa de televisão. Você está carregando, depois que você carregou você vai num pré-show, que tem narradores e comentaristas falando Ah, a partida vai ser tais equipes, tais jogadores, vai ser interessante. Escalação e tal. Isso. E aí você tem aquele sentimento que você está vendo uma televisão e você vai controlar os jogadores. Só que assim, ele fala, ó. Você pode desativar o 2KTV e vai resolver o seu problema. Só que aí a galera da Eurogamer foi lá, abriu o NBA 2K 2019, desligou essa feature e ainda assim você vai na tela de carregamento e está rodando anúncio. Ou seja, mentiu. Ou é bug ou estão mentindo na nossa cara. Mas fala sério, o que você acha que é nessa situação lá? Você acha que é um bug ou você acha que os caras estão sendo safados mesmo? Ah, eu acho que eles estão sendo safados. Eu não confio nessa empresa, né? É safadeza. E você pega tudo isso aí, Lionel, e a galera da Central pode até pensar, não, mas esse jogo é da EA, né? É um jogo de esporte. Não, galera, não é da EA. É da 2K, que é a mesma desenvolvedora de Borderlands 3, que por sinal é um game que tem bastante microtransação. Eles são bem adeptos, né? A essa questão de microtransação e anúncios. Então assim, cara, é meio complicado porque... E agora, depois dessas reclamações, como é que eles vão fazer? Os anúncios que eles venderam, eles vão conseguir tirar? Eles vão arregar ou vão simplesmente ligar o foda-se para o público e deixar rodando mesmo assim? Até cumprir o contrato com as empresas. Quem você acha que vai sair prejudicado nessa situação, meu cara? É óbvio que vai ser a gente. É óbvio que são as pessoas que pagaram, e pagaram caro, hein? 250 pau no Proletariat 4. Por um jogo anual. No jogo anual. Ano que vem tem outro. Ano que vem vai ter outro. Tudo que você fez nesse jogo, microtransação, pau no seu cu, não vai ser levado para o NBA 2K 2020, tá? E aí, o que acontece? Você vai ter que ficar esperando tela de carregamentozinha por causa de anúncio, velho. Você concorda com isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não deveria ter esses anúncios em um jogo pago. E ainda mais um jogo, mano, que tá me forçando a esperar o anúncio para poder jogar. É um absurdo. E olha só, eu vou falar uma real aqui. Vai ter gente, aposto, porque é internet, né? Internet é assim mesmo. Vai ter gente nos comentários que vai falar Ai, Lion, você é um hipócrita. Você fala que eles estão botando anúncio não pulável aí, anúncias coisinhas, mas vocês fazem a mesma coisa no YouTube. Tá, meu amigo, te pergunto. Você teve que pagar 250 pau para estar vendo esse vídeo? Para estar vendo qualquer vídeo do canal? Não. Você não tem que pagar porra nenhuma, mano. A gente tá vindo aqui, olha só, é eu e o White. Somos dois caras normais que a gente perde o nosso tempo e a nossa energia para poder fazer esses vídeos, dar a nossa opinião, debater. De graça, velho. A única maneira da gente ser pago, a única, é com anúncio. A única maneira é anúncio e patrocínio. E aí o mínimo que você pode fazer, se você quiser ajudar, é assistir o anúncio, é não ver com adblock, tá ligado? É só isso. E aí o vídeo vai continuar rodando de boa. Até porque, né, se a gente não tem anúncio e xinga um monte de empresa aqui, qual que é a empresa que vai anunciar com a gente? A gente já falou isso milhões de vezes para vocês, cara. A gente fala mal da EA, fala mal da Activision, fala mal da Blizzard. Mano, essas empresas, eu acredito que nunca vão cogitar chegar para a gente e falar assim, ô, vamos fazer uma campanha aqui do meu jogo novo? Vocês fazem umas... Mano, os caras não vão porque sabem que a gente vai falar a verdade, velho. Os caras não vão pagar para a gente. Então a única forma que a gente tem de ganhar alguma coisa é com os anúncios do YouTube. Por isso que cada vídeo nosso, às vezes tem dois, três anúncios, para a gente poder pelo menos ganhar alguma coisa no final do mês, cara. Exato. E aí, eu deixo bem claro, de novo, vocês não estão tendo que pagar nada, velho. Vocês assistem o vídeo de graça no YouTube. Agora, e os caras que estão pagando 250 reais para jogar o game e ainda tem que ter esses anúncios, mano? Entendeu? É um absurdo. Não, o NBA 2K virou jogo de celular, né? É, é o jogo de celular. É mobile agora? É free to play agora? É mobile agora? Assista o anúncio para carregar seu loading. Mano, é um absurdo. E o pior é que, pode ter certeza, se a gente não meter o pau nisso e reclamar e fazer essas empresas mudarem, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer de isso normalizar, velho. Olha só, loot box, no começo ninguém dava nada. Hoje em dia a gente tem problema com loot box no fim do jogo. Cara, lá, anos atrás, no Elder Scrolls Oblivion, a Bethesda foi lá e lançou a armadura paga de cavalo. Todo mundo reclamou na época, mas não fizeram nada. O que tem hoje em dia? Um bilhão de skins paga nos jogos. A gente paga pelo jogo e paga mais o dobro do valor do jogo em skins, para ter o conteúdo completo. Mas as coisas estão mudando, Lion. Porque quando você chega na E3, tem jogos, tem empresas que se sentem obrigadas a falar que o jogo não tem microtransação. Vamos pegar um exemplo aqui, Vingadores. A Square Enix, tu acha que ela podia ter perdido o tempo dela falando de features do jogo? De história, de coisas que vão ter na questão de gameplay? Sim, mas ela se sentiu obrigada de perder alguns segundos para falar, ó, nosso jogo não terá microtransações, Pay to Win, será apenas cosmético. Então, mano, as empresas sabem que qualquer merda que elas fizeram no jogo, a gente vai falar, para um caralho, e elas estão fodidas. Então é isso, mano. Vocês estão fodidas. Ou vocês começam a mudar, ou vocês estão fodidas mesmo. Ou seja, nós temos poder sim. A gente não precisa engolir essas coisas, mano. A gente não é gado. A gente não precisa ficar comendo essas merdas que eles ficam chutando, cara. A gente é consumidor, e a gente tem o direito e o dever de reclamar pela melhor qualidade possível desses jogos. Sabe por quê? Porque esses jogos são caros, mano. Não é um jogo mobilezinho, tá ligado? Que você vai lá, baixa for free, e se você não gostou, você desinstala. É um jogo que você gasta 200, 300 reais às vezes, cara. O mínimo é que esses caras têm que entregar um jogo com qualidade, com a melhor experiência para o usuário. Porra, mano. O cara fica lá anos na faculdade para aprender desenvolvimento de jogos, e a publisher vai lá e caga um jogo que esse cara desenvolveu com carinho, com suor, para meter anúncio, velho. É um absurdo. A gente não pode deixar essas coisas passarem, porque senão vai ficar que nem lootbox e que nem micro-transação. Vai normalizar, e quando você vê, mano, pensa o seguinte, tá jogando seu Call of Duty, né, legal. Começa a carregar o mapa, toma aqui um anúncio aqui da Netflix, toma aqui um anúncio do iFood, toma aqui um anúncio não sei das quantas. Já parou para pensar nisso, mano? Sim. Se isso virar moda, a gente tá fodido. Qualquer jogo online vai ter anúncio, velho. Seu COD, seu Need for Speed, seu League of Legends. Já pensou, mano? Você abre o seu jogo, você tá lá na tela de carregamento e começa a rodar um monte de anúncio. Ah, e ó, já tentaram enxotar isso antes, mas a gente não permitiu. Na época do Street Fighter, eles colocaram os anúncios assim no jogo e falavam que, ah, você pode desativar o anúncio, mas quem ativar o anúncio vai receber moedas a mais, extras. É tipo aquele jogo mobile que fala, ah, você perdeu, quer outra chance? Assista o anúncio. Mano, vamos começar a meter isso no jogo, velho. A gente não pode deixar essas coisas passar. Não, não pode, você tem que parar, velho. A gente reclamou no Street Fighter, removeram. Agora estão tentando enxotar de novo no 2K. Não podemos deixar. Temos que reclamar sim. Tem que falar que é safadeza. É safadeza fazer isso com o consumidor. Tá estragando a experiência do usuário, tá pagando o cara pra ter essa porra desse jogo. A gente não pode deixar normalizar. Porque senão, o seu Fortnite, o seu Call of Duty, todos os jogos que você gosta, vai começar a ter também essas porras desses anúncios no meio das telas de carregamento, no final do jogo. O caralho que for, mano. É prática de jogo mobile free to play sendo colocado em jogo pago de 250 reais. Eu não quero viver num mundo assim. Eu não quero que os meus jogos que eu pago caro comecem a ficar assim. Eu acredito que você também não é gado, você que está assistindo esse vídeo. Você não é gado pra querer isso também. Então faça a sua parte. Compartilhe este vídeo. Compartilhe essa notícia, este absurdo com os seus amigos. E não vamos deixar essas empresas abusarem de nós. Você é um consumidor. Você tem esse direito e esse dever de cobrar. Vamos esperar o melhor sempre do mundo dos games. Então faça a sua parte. Galera, você concorda com isso? O que você acha desse absurdo? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre esse absurdo que estão querendo chutar na gente. Não se esqueça também de se inscrever. Clicar no sininho de notificações. E ver os nossos outros vídeos. Que a gente sempre traz dois vídeos por dia. Trazendo as últimas notícias e polêmicas do mundo dos games. Pra você ficar ciente das novidades. Beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.